No começo desse ano a Ubisoft tinha prometido atualizar a questão do Uncheat Maze, sim, Maze não. E como prometido não sai caro, eles publicaram um artigo gigantesco falando a respeito da atual situação do jogo. E eles admitiram, eles admitiram que a situação tá bem feia. Nesse vídeo a gente vai analisar essa situação atual dos cheaters, atualizações futuras do Mousetrap pra galera do console, melhoria no matchmaking, ano 10 do Siege e muito mais. Já se prepara que esse vídeo tem uma pedrada boa vindo por aí. Não é novidade pra ninguém que a Operação New Blood tá sendo de longe a pior temporada que o Siege já recebeu. E a situação dos cheaters e dos adaptadores de mouse e teclado nos consoles aumentando só confirma ainda mais isso pra gente. A Ubisoft então postou o novo artigo do Uncheat e eles já começaram admitindo exatamente isso. Sabemos que a segunda temporada desse ano viu um aumento na atividade de trapaceiros, e nessa atualização de proteção ao jogador mostraremos como estamos trabalhando para reverter isso. A jornada do Uncheat é um vai e vem constante entre nós e os trapaceiros, e estamos nisso ao lado de nossos jogadores. Estamos voltando mais fortes e os nossos esforços e paixão não serão frustrados. Como o artigo ele é gigantesco, não vamos ficar focando tanto naquilo de estamos dando duro, estamos trabalhando pra melhorar a proteção dos jogadores, essas coisas, porque a gente sabe como esse papinho funciona e a gente quer ver mudança dentro de jogo. Então vamos pra isso que é realmente o que interessa. Eu não sei se a gente já tinha conversado sobre isso aqui no canal ou não, mas existe uma nova equipe com profissionais mais competentes na área de Uncheat trabalhando dentro do Seed. As devs deram uma reformulada nesse núcleo da equipe e parece que agora eles estão com uma galera nova trabalhando por lá. E ao que parece eles estão desenvolvendo algumas medidas pra melhorar a situação o quanto antes, e principalmente medidas pra longo prazo. E nesse vídeo isso daqui vai ficar bem claro pra vocês. Em questão de banimentos tá aqui o gráfico desse primeiro semestre do ano, com os bans automáticos feitos pelo BattleEye e aqueles que são manuais e com os detecção de stats também. No total são mais de 50 mil contas banidas em 6 meses. E eu já mostrei aqui no canal pra vocês que esses não são banimentos falsos não, viu? Todo dia centenas de contas são de fato banidas e tem conta de nível até 110, 120 titano, cara, olha o nível do negócio. Em 2023 no ano todo foram 100 mil banimentos, o que dá 10% de todos os jogadores que tocaram no jogo no ano passado. E provavelmente o que tá acontecendo nesse ano seja ainda pior do que foi em 2023. Por isso, falando de mudanças que o Uncheat vai receber, eles começaram falando que a Ladly Omen foi praticamente um sucesso contra os cheaters, que conseguiu afastar eles por um bom tempo, graças às atualizações do sistema QB, que basicamente fica gerando novas builds do game a todo momento, assim tornando mais custoso, mais complicado de criar novos cheats. E agora na Operação New Blood eles mesmos reconheceram que alguns cheats que tinham sido corrigidos no passado voltaram a aparecer, e em partida mesmo, eu caí contra um cara que tava usando a sniper da Kali atirando igual arma automática, pra vocês terem noção, uma coisa que foi corrigida o que? Dois, três anos atrás. Os pontos dessas duas partidas já voltaram, mas é aquilo, tá cortando uma cabeça e voltando duas no lugar. Pra melhorar a situação eles confirmaram que esse novo time de Uncheat tá trabalhando em uma medida pro sistema QB, que vai ser um diferencial absurdo nessa luta contra os cheaters, que deve chegar em dezembro na quarta temporada desse ano. Eles não podem chegar aqui óbvio e dizer muitos detalhes de como isso daqui vai funcionar, mas deve ser alguma coisa de lista negra, detecção com IA e coisas desse tipo. Com o mouse trap né, pra detectar os adaptadores e macros dos consoles, eles prometeram que tão trabalhando pro sistema detectar ainda mais adaptadores, e voltaram a falar da quarta temporada, já que pra quem não se lembra, em dezembro jogadores que forem detectados com o adaptador, eles vão ter a sua reputação reduzida e serão jogados no mesmo lobby do PC por 90 dias. E olha só esse detalhe, eles vão ter o mesmo padrão de recuo do PC, que é basicamente duas, três vezes maior do que é pra galera do console, e isso daqui é uma baita punição. Mas de novo, eu fico meio preocupado porque alguns jogadores honestos podem acabar sendo prejudicados no meio dessa história. Pra vocês terem noção de como funciona isso daqui, o Félix Antoinet, que é um dos programadores responsáveis pelo CID, ele comentou sobre essa situação dizendo o seguinte, eu sei que tem sido difícil, confie em mim, nós sabemos disso, embora não esteja envolvido na equipe de Antichie, sei que eles estão trabalhando duro pra tornar o jogo que amamos um lugar mais seguro pra se estar. Já disse antes, é uma batalha sem fim, mas não iremos desistir. Então é, pra um dos devs chegar e falar isso é porque a situação tá bem feia. E a respeito de toxicidade, eles também comentaram um pouco disso no artigo, dizendo que eles aprenderam bastante com os últimos deltas do sistema de reputação, que ele vai ser uma ferramenta crucial no futuro e coisas desse tipo. E eles revelaram também que eles estão desabilitando alguns elementos que podem ser usados de uma forma ruim, desativando as penalidades de chat de voz e de texto, expulsão por fogo amigo da partida, e no futuro algumas atualizações no sistema de reputação, e desativar o fogo amigo reverso ao reanimar um aliado, tudo isso tá sendo cortado por enquanto pra não ficar sendo usado de uma forma errada, e a galera ficar usando pra trolar ainda mais a partida. Além disso, eles aproveitaram um momento também pra reiterar algumas mudanças que estão chegando no futuro pra melhorar essa situação antitoxicidade. Como usar mouse e teclado na Season 4 vai interferir negativamente a sua reputação, moderação de chat de texto com inteligência artificial pra filtrar termos inapropriados, como já tem em alguns outros jogos também, e o lançamento completo do sistema de reputação, que tava marcado pra ser lançado no final desse ano, mas eles foram honestos e admitiram que o sistema não tá legal ainda, não tá funcionando. E por isso eles não vão compartilhar uma data enquanto eles não tiverem certeza que tá tudo ok. Dito isso, provavelmente o sistema de reputação só seja lançado oficialmente no ano 10, em 2025. E falando de futuro, além daquela punição dos jogadores de mouse e teclado no console irem parar no mesmo lobby do PC, a Ubisoft também confirmou que o cancelamento de partida 3.0 tá confirmado pra dezembro na Season 4, onde quando um cheater for detectado a partida vai ser cancelada na hora pra evitar que você fique perdendo tempo no mesmo lobby que aquele safado. É um sistema legal, mas se continuar nesse ritmo e essa quantidade absurda de cheater, quantas partidas não vão ser canceladas? Imagina você entra pra jogar e de 10 partidas você consegue jogar duas, porque o restante foi cancelado. Além do mais, eles confirmaram que estão trabalhando em uma melhoria no sistema de condecoração, pra que os jogadores que jogam com o esquadrão fechado consigam mais condecorações sem precisar esperar uma semana pra isso. Além do mais, o sistema de report in-game vai ser atualizado pra você conseguir fazer denúncias mais detalhadas e completas pro time, um moderador de chat de voz será adicionado no futuro, e por fim eles vão refazer toda a interface do sistema de reputação no futuro pra que fique claro como que o sistema funciona, o que abaixa sua reputação e coisas desse tipo. Porque vamos combinar que o sistema ele é bem confuso hoje, né? E além de tudo isso, vale lembrar também que os devs já confirmaram algumas melhorias pra ranked, você pode acessar melhor nesse vídeo clicando aí acima nesse cardzinho, se a sua preocupação for só com a ranqueada em si. E rapaziada, sério, eu espero tanto, mas tanto que isso daqui tá acontecendo seja por causa do Rainbow Six Siege 2. O motivo da gente tá recebendo tanta monetização predatória, um ano de conteúdo fraquíssimo como o ano 9, e até chegar ao ponto de receber uma temporada terrível como tá sendo a Operação New Blood. Eu espero de verdade que o que esteja sendo preparado pra 2025 justifique e muito bem o porquê do jogo tá nesse estado. Se a gente for lembrar no começo do ano naquele vídeo do ano 9, os devs tinham prometido a implementação dos novos servidores, a ideia de tornar o pickband de operadores de 4 pra 6 operadores, e até que o time tava trabalhando em algo enorme para os mapas, muito provavelmente os mapas noturnos, e nada disso até agora chegou em 2024. Eles devem tá preparando isso melhor pro ano 10 também. Essa última semana aconteceu uma coisa muito boa, que o Siege foi aprovado na China finalmente após tanto tempo, e agora isso pode acabar justificando um investimento maior por parte da Tencent por lá, o que pode melhorar as coisas baseado que o Siege não foi um game construído pra ter esse sucesso que ele é hoje. Originalmente era pro jogo ter morrido ali com seus 2, 3 anos de vida como todo jogo da Ubisoft, acabou que as coisas saíram do controle, e agora a Ubisoft precisa correr atrás do prejuízo pra entregar um produto de alto nível. Principalmente pra não perder muito espaço pra concorrência, porque Valorant já chegou nos consoles também, então é complicado. Mas de qualquer forma a gente precisa ser realista, eu tô vendo muito youtuber na gringa falando de engine nova, antite, novo e calma. O Carpaz já confirmou no passado que eles não veem a necessidade de usar uma engine nova, pois a Envio já funciona perfeitamente pra eles, e também que eles não veem a necessidade de lançar uma sequência com um jogo novo, porque isso poderia dar errado de diversas formas, como o Overwatch 2 por exemplo. Esse papo de motor gráfico novo inclusive ele é bastante complicado, porque por mais que uma engine nova pudesse permitir muita atualização em mecânicas e customizações em game, gráficos mais realistas e tecnologias de ponta como a Activision fez com o COD em 2019, a Valve com o CS2 e várias outras empresas, por mais que fosse uma decisão bem óbvia isso poderia resultar em muitos bugs e problemas. E quando a gente fala de instabilidade em um jogo como o Seed, são anos e anos de bugs pra serem corrigidos. Só que claro, será que realmente um motor gráfico de 2007 como a Envio é o necessário pra manter o Seed moderno num futuro daqui 10 ou 15 anos? Então vamos aguardar pra descobrir, porque de fato tá vindo por aí um mega update, mas não esperem nada como um jogo novo refeito do zero, porque eu não sei se essa daqui é uma aposta que vale a realmente todas as nossas fichas. Desde já, perdão pelo vídeo longo, mas eu acho que era importante a gente elaborar melhor um vídeo falando sobre a situação atual do jogo, até porque cheaters são um problema de todo FPS atual infelizmente, mas pra gente que ama o Seed e gente como eu que trabalha com o jogo, é importante a gente se realiza e ter pé no chão pra reconhecer quando a situação tá fora do controle e o negócio tá totalmente bagunçado, tá ligado? Se você concorda com isso ou não, ou se você tem uma opinião completamente contrária, deixa sua opinião aqui abaixo no campo dos comentários. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia em mais esse vídeo, e muito obrigado a todos os nossos membros lindos aqui do YouTube que tão chegando pra somar e muito aqui no canal. Vocês são fera, vocês que tão fazendo isso daqui acontecer. Eu espero de coração poder contar com todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho